A CIDADE NO BRASIL 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 De atapapobel ou aqui Bip, Biip Catobe Pavioc Bip, Him Yahuuu Ok. Busgal na yung motor. Busgal na yung motor. Agitag Budlaan. o 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 E aí, vamos começar com o TROYPOL MOTOVLOG Então, tchau, tchau! E aí, vamos começar com o TROYPOL MOTOVLOG E aí, vamos começar com o TROYPOL MOTOVLOG E aí, vamos começar com o TROYPOL MOTOVLOG E aí, vamos começar com o TROYPOL E aí, vamos começar com o TROYPOL MOTOVLOG 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 E aí, yeah E aí E aí E aí Pwede pa, pwede pang i-overtake pag Ano Pagpataas May bubuga pa Ayan a Ayan a Ayan a Mayroon pa Ayan Shoutout sa mga anak kabaik dyan Ayan ayan a, may bubuga pa Diba? Ayan o 1 1 1 Mas... Você está aqui. Esso-ex eres neste ponto. Ah... A a.. A bife ainda. Eu. Então, a gente pode ir para a Toyota, o nosso motor, o SRI 150N, então a gente pode ir. E o ok gandau gandau se boba gandau se boba olha over so nakasit up to sa number to kayang kaya sa ano sa atyatan kayang kaya sa atyatan yung ano natin motor ok mo langkat pa man tayar ha iagiusap na balin ako sa sa pin number to thank you o 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 Fica na talaga dito, di na naayos nila. So ayun, shout out sa ano nga pala mamaya, sa meetup. Sa Roro Port, Cordoba, mga ka-ER-115 in Club Cebu, shout out dyan. Sa Roro Port, Cordoba, mga ka-ER-115 in Club Cebu, shout out dyan. Hindi pa nakatakot? Wow, sabit bay. Ever you, Ever you pass? Hmm, ya! Eu vou falar em um lugar mesmo, mas eu vou falar em um lugar. Eu vou falar em um lugar. Oh, hit point? Shout out, kick point! Shout out, kick point! Yes, shout out, guys, sir! Shout out! Shout out, sir! Penaog na noon siya. Shout out! Unahan lang tagay, na sitaban sila, na harang sila. Shout out! 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 O que é isso? 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 O que é isso?